E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Tornou-o a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas, disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas. Simão entristeceu-se por ter lhe perguntado a terceira vez, tu me amas, e disse-lhe, Senhor, Senhor, tu sabes, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Está lá em João, no capítulo 21, eu li os versículos 15, 16 e 17, para dizer a você que não importa o que aconteça, Deus, ele não vai abrir mão de você. Não importa o que você tenha feito, Deus, ele não vai desistir de você. Você não tem noção do amor profundo, da graça que paira sobre você. Você não tem dimensão, você não consegue tatear, você não consegue alcançar a dimensão do amor, da generosidade, da entrega, do cuidado que Deus, ele tem para com a tua vida. Você nunca vai conseguir alcançar. Você não tem noção sequer do amor que a sua mãe, ela sente por você. Quando nós somos crianças, nós entendemos em partes o quanto somos amados. A psicologia diz que até os 10 anos, os filhos, eles olham para a mãe, e a mãe é a pessoa preferida do filho. Depois dos 10 anos, aquela criança, ela começa a se encantar com outras figuras, com outros personagens. É um youtuber, é um ator, é um super-herói, é um amigo. Mas até os 10 anos, a mãe é a figura preferida do seu filho. Porque ele sabe o quanto ele a tem, e o quanto ele pode contar com ela. Mas ainda assim, ele não consegue entender a dimensão do amor da mãe. A gente cresce, a gente começa a absorver melhor o quanto somos amados, e o quanto a nossa mãe está disposta a dar a vida, se preciso for, pelos seus filhos. Quando nós nos tornamos mães, pais, enfim, nós conseguimos compreender, não sei se na sua totalidade, mas conseguimos melhorar nesse entendimento do amor de mãe. Mas creio que ainda assim, nós não conseguimos entender, compreender esse amor, que é algo químico, que é algo instintivo, que é algo que é colocado pelo próprio Deus, dentro das emoções, no DNA materno. Que é o amor que Deus, ele se sentiu à vontade para fazer comparações em relação ao amor dele. E quando se fala de amor, tem uma palavra que define muito bem o amor, que é mãe, aqui na terra. Quando a gente quer falar de amor, é logo da mãe que a gente lembra, é logo do amor materno que a gente se refere. Ah, mas ainda assim, quando a gente tenta falar sobre este amor, nos faltam palavras. E tentar falar sobre o amor de Deus, se torna ainda mais complicado. E muitas vezes nós, como filhos, não conseguimos nos sentir amados, pelo menos o tanto quanto deveríamos nos sentir. Porque algumas vezes, nós falhamos para com Deus. E quando a gente falha, a gente começa agora a se afastar. A gente começa agora a entender que Deus vai nos tratar como nós tratamos as pessoas que falham conosco. Entendemos agora que Deus, ele vai reagir como nós reagimos com as pessoas que viram as costas para nós. Começamos agora, começamos agora a ter medo dessas pessoas, a se esconder delas. A não querer tanta aproximação, porque é assim que nós fazemos com os outros. Deus, meu amado, minha amada, todas as vezes que você falha com Deus, entenda. O desejo de Deus, ele permanece o mesmo em ter você por perto. E eu chego com uma palavra aqui para o teu coração no dia de hoje. Deus, ele diz a você o seguinte. Não importa o que você fez. Não importa o que você tem feito. O meu desejo em ter você por perto comigo, no meu altar, na minha presença, ele não mudou. Ele permanece o mesmo, meu filho. Ele permanece o mesmo, minha filha. Eu te amo. Eu te quero por perto. E mais, tudo o que eu sonhei para você continua de pé. Tudo o que eu escrevi para você permanece de pé. A história que eu escrevi, ela é história de vitória. Ela não muda porque você muda. Ah, eu mudo. Hoje eu não sou a mesma de ontem. Ontem eu tinha minhas concepções. Hoje minhas concepções mudaram. Hoje você pensa de um jeito. Amanhã você pode pensar diferente. Mas o que Deus pensa sobre você. O que Deus tem para você. Não muda. Não muda com o tempo. Não muda com as estações. Não muda. E Deus está falando com você hoje. Porque Ele te deseja. E Ele te deseja para um propósito. Imagino, meu amado, minha amada, o quanto tem sido difícil a tua luta. Imagino o quanto você tem se esforçado para suprir todas as expectativas das pessoas ao teu redor. Eu imagino o quanto você tem lutado para suportar as pressões, as cobranças do seu dia a dia. E imagino o quanto você tem se frustrado também. Porque muitas vezes você não consegue corresponder às expectativas de metade das pessoas que estão ao seu redor. Imagino o quanto você tem cobrado a você mesmo sobre a sua postura. Sobre quem você é. Sobre o que um dia você planejou para você. Imagino que você olha para você mesmo. E quando você se cobra, você não consegue sequer se amar. Você torna-se o próprio juiz injusto de você mesmo. Deus está te vendo. E Ele não está te enxergando com os olhos que a sociedade enxerga. Deus não está te enxergando com os seus olhos, com os olhos que você enxerga a si mesmo. Deus, Ele olha para você com os olhos de Pai, de amor, de Deus. Olhos de Deus. Olhos de quem te conhece, de quem te formou. Do barro. E diz, meu filho, você não é super-herói. Você não é super-heroína. Você é barro. É barro. Eu sei muito bem quem você é. Mas eu sei muito mais sobre os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de quem faz o barro se tornar um vaso de valor, de utilidade. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus não vai abrir mão de você. Essa é a palavra que está ardendo no meu coração no dia de hoje. Hoje você olha para si e se enxerga tão pequeno, tão incrédulo em relação ao seu futuro. Imagino que por muitas vezes você tenha sido tomado pelo medo. Ah, o medo, ele nos tira a capacidade de olhar para frente. O medo, ele só faz você olhar para baixo e quem só olha para baixo não consegue avançar. Imagino que você não consegue mais dar os mesmos passos que um dia você já deu. Quem sabe você olhou para o ano que você está vivendo hoje. E você se via correndo. Mas chegou o ano planejado e você se vê prostrado. Ah, meu amado, minha amada. E um desânimo pairou sobre a tua vida. E quem sabe hoje você não acordou bem. Quem sabe hoje você acordou com aquela sensação de... Será que vale a pena? Será que está valendo a pena isso tudo que eu tenho feito? Será que tem valido a pena o quanto que eu tenho me entregado a esse projeto? Será que vale a pena? Deus está dizendo a você hoje. Vale a pena sim. Vale a pena. Vá em frente, não desiste. Nessa peleja não tereis que pelejar. Toma a tua posição. Em adoração. Em confiança. Mas vai, avança. Quem sabe hoje você se viu correndo, mas você... Você não tem força suficiente para correr. Vai, só não para. Só não para. Só não para. Diga, eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Se puder digita aí, eu não vou parar. Eu quero falar sobre... Um homem que pensou em parar, Pedro. Ah, como eu gosto dessa palavra. Como eu gosto de falar sobre Pedro. Porque... Quando eu olho para as falhas desses grandes homens de Deus que a Bíblia me conta, Eu me identifico tanto com essas mesmas falhas, com essas mesmas atitudes, com esse mesmo tipo de postura. E por isso, que Deus fez questão de deixar as sagradas escrituras para cada um de nós, revelando todos os pontos positivos desses homens e mulheres de Deus. Mas revelando também todas as falhas, todas as fraquezas para que eu pudesse olhar, para que eu pudesse dizer assim, ah Senhor, ainda bem, porque senão... Eu acho que o Senhor não confiaria em mim. Eu acho que o Senhor já teria desistido de mim. A gente olha para Davi e diz, olha que lindo Davi. Davi que foi rei. Davi que... Davi dançou na presença de Deus no retorno da arca. Davi que... Tem tanta coisa boa para contar quando ele se depara com um gigante e... Com muita ousadia desafia aquele gigante porque sabia da força do seu Deus. Olha Davi. Mas aí, a gente olha a história de Davi e vê Davi adulterando. E vê Davi matando um dos seus homens fiéis, mandando matar um dos seus homens fiéis, leais a ele, leais ao propósito. Ah, meu Deus. Deus, ele diz mais ou menos assim, olha, eu deixei essas histórias aqui para você ver que não existe um perfeito sobre a terra. Mas é que eu amo a todos. Mas é que eu não desisto de todos. É que eu vou buscar, eu vou ao seu encontro. Eu vou, eu procuro. Eu não desisto. Pedro era um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. E porque Deus, ele vai ao seu encontro, você já disse aí que não vai parar. Não vai parar. Muita gente aqui, escrevendo na live, dizendo eu não vou parar, glória a Deus. Mas deixa eu entender aqui, a história de Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro foi aquele que negou a Jesus. Pedro, aquele que estava perto do mestre, aquele que não arredava o pé, aquele que disse, Senhor, eu vou estar contigo até o fim. Chega uma hora que Pedro, ele olha para Jesus sendo preso. Ele olha a fúria dos soldados romanos. Ele olha o perigo de ser morto também. Ele se assombra, ele é dominado pelo medo. E ele diz, quando ele é perguntado, você é um deles? Ele diz, eu não conheço ele. Pedro afrouxou, Pedro enfraqueceu, Pedro ficou querendo se esconder na hora que Jesus mais precisava dele. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Porque quando eu volto na história de Pedro, para entender porque Pedro negou Jesus. Eu preciso olhar para as atitudes que levaram ele a isso. Para que eu não venha a cometer o mesmo erro e você me ouve. Você vai comigo nessa palavra. Para você identificar em você algumas coisas que você não está identificando. Para você começar a transformar a sua mente. E não errar para chegar a este ponto de dizer, eu não conheço Jesus. Porque quando a gente olha, algumas vezes parece a atitude de Pedro. A gente até julga e diz, rapaz, como é que Pedro na hora que Jesus mais precisa, diz, eu não conheço ele. Mas algumas vezes nós agimos de uma forma bem parecida, sabe como? Quando a obra de Deus, o reino, precisa de você aqui na terra. E você diz, eu não tenho tempo. Você está agindo semelhante. De maneira semelhante. Quando você sabe que você é uma peça fundamental aqui nesta terra. Que você é sal da terra, luz do mundo. E que o reino, que a igreja, a obra do Senhor, ela precisa dos ceifeiros, dos semeadores. E você não oferece a sua contribuição. Você faz mais ou menos o que Pedro faz, dizendo, eu não conheço o mestre. Quando a dirigente do círculo de oração conversa com você e diz assim, eu preciso tanto de mulheres ao meu lado para me ajudar nessa obra de oração. Somos a coluna da igreja. E você diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Eu estou dando só um exemplo. Tem muita gente que está me ouvindo aqui, que não tem tempo mesmo, que trabalha na hora do círculo de oração. Então não fica preocupado. Mas tem muitas outras coisas que você pode fazer para o reino. Com as suas ofertas, com as suas contribuições. E você diz assim, eu não posso. Podendo. Eu não tenho tempo. Tendo. Você está entendendo? Então eu preciso voltar aqui. Vamos voltar. Uma das coisas que eu percebo. Na vida de Pedro. E eu analiso a minha. E você precisa analisar a sua. É que Pedro, ele tinha uma confiança muito grande nele mesmo. Tem muita gente precisando dessa palavra. Enquanto eu estou pregando aqui, vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai levando para mais pessoas. Tem muita gente chegando aqui nessa live para ouvir a palavra. E essa palavra, ela causa transformações na vida do povo de Deus. De quem quer colocar em prática. E essa palavra precisa chegar. Faz com que ela chegue. Pedro, ele tinha muita confiança nele mesmo. Certa vez. Jesus, ele disse assim. Um de vocês. Aonde me abandonar? E ele responde muito rápido. Jesus? Não. Isso antes. Ainda que todos te abandonem, mestre. E eu. Olha o eu. Nunca te abandonarei. Aí Jesus responde para Pedro. Pedro, eu te garanto, Pedro. Que ainda esta noite. Antes que o galo cante três vezes, você me negará. Olha o eu de Pedro. Aí Pedro de novo. Ele diz assim. Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Eu nunca te negarei. Aí os outros disseram. Não, não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Escuta aqui, amado. Pedro, ele confiou de maneira exagerada na própria força dele. Ele não foi humilde. A Bíblia diz maldito homem que confia no homem. E quando a Bíblia fala maldito homem que confia no homem, ela não está só se tratando do homem que confia no outro. Porque confiar no outro, a gente sabe que a gente se decepciona. É bem verdade. Mas a Bíblia está falando aqui sobre o homem também que confia nele mesmo. Pedro tinha uma autoconfiança exagerada. Ele não foi humilde. E revela-se aqui nessas palavras dele. Talvez numa atitude de demonstração de fé. Talvez ele mostrando ao mestre que ele estava no propósito até o fim. E a gente precisa ter muito cuidado no que a gente fala. Você precisa ter muito cuidado no que você declara diante das pessoas. Num momento de empolgação. Num momento em que você está tomado por uma euforia. Muito cuidado com as suas palavras. Você pode se comprometer feio. Você pode passar muita vergonha. Você pode falar coisas que não vêm do coração. Você pode falar com fingimento. Você pode falar cheio de máscara, cheio de fantasias. Muito cuidado. Muito cuidado. Mas tem uma coisa que eu preciso olhar para mim. É para o meu eu. E dizer todos os dias, Senhor. Quebra o meu eu. Quebra o meu orgulho. Aleluia. Eu não posso confiar em mim mesma. Você precisa aprender a confiar mais em Deus e confiar menos em você mesmo. Sabe por que você se frustra tanto? Sabe por que você fica se justificando tanto para todo mundo, contando tanta história? Sabe por que? Porque você está confiando em você. E se você confiar em você, você vai quebrar a cara. Você vai ficar frustrado. Você vai andar choramingando pelos cantos. Você está aí nessa postura porque você está decepcionado com você mesmo. E você não entendeu ainda. Você fica procurando pelos cantos. Procurando nas pessoas. Motivos para justificar essa tua decepção. Essa tua frustração. Esse teu posicionamento para baixo. Quando você não consegue entender que é você mesmo que está se cobrando tanto. Você mesmo que está olhando tanto para você, para a sua própria força. Não está conseguindo colocar em prática aquilo que você queria que fosse, que acontecesse. E aí você se decepcionou e você está desanimado. É com você mesmo. Aí você fica aí, minha amada, colocando a culpa no seu marido. Você fica aí cobrando coisas a ele que nem você consegue fazer. Você fica colocando ele no canto da parede para que ele supra coisas em você que nem você sabe mesmo o que precisa ser suprido. Você tem carências que você não sabe que tem. E você não sabe expressar. E você cobra que essas carências sejam supridas se você nem sabe quais são. Ah, meu Deus. Deus está falando com você. E Ele está dizendo assim, pare de se cobrar tanto. Pare. Pare de ficar cobrando tanto as pessoas ao teu redor. Deixa fluir. Deixa. Meu amado, minha amada. Do Senhor é a guerra. A responsabilidade é dEle. Não é sua. Você só precisa se preocupar com a parte que lhe foi ordenada. Deixa que do resto Deus cuida. Tem coisas que fugiram do teu controle. Não te preocupa com elas. Te preocupa com as coisas que estão sobre o teu controle hoje. Porque as coisas que estão sobre o teu controle hoje vão acabar perdendo o controle porque você está preocupada com as coisas que você já perdeu o controle. Você está entendendo? Se preocupe, se concentre, foque naquilo que está nas tuas mãos. No que pode ser feito. O que você não pode fazer? Deixa na mão de Deus. Aleluia. Olha aqui Pedro confiando tanto nele. Ele querendo fazer algo que ele não era capaz de fazer. Então, minha amada, pode descansar no Senhor. E para de confiar em você mesmo, senão você vai ser sempre um declarado derrotado. Porque as tuas forças por você mesmo, elas são poucas. A tua capacidade de fazer alguma coisa, ela é pequena. A tua habilidade também. É Deus quem vai te capacitando, te dando habilidades, te dando dons, talentos, ousadia, coragem nos momentos de luta, determinação para você avançar. Outra coisa aqui que eu aprendo na vida de Pedro, além dele confiar muito nele mesmo, é que ele, além de confiar nele, ele se considerava melhor do que os outros. Entenda. Você ter determinação para superar, tenha, se esforce, todo dia, se levante da sua cama e diga é mais um dia. E eu vou me destacar naquele trabalho que eu faço. Se eu faço bolo, eu vou fazer o melhor bolo. Se eu confeito, eu vou fazer, se eu trabalho numa confeitaria, se eu sou dono, eu vou trabalhar para que a minha confeitaria seja a melhor daqui do estado de Pernambuco, do Brasil. Eu quero, eu quero hoje, dar o meu melhor, eu quero me sobrepor, eu quero fazer com excelência. Isso não é querer ser melhor do que os outros. Isso é você dar o seu melhor e colocar o coração em tudo que você faz. Você está entendendo? Mas, tem algo muito, muito sensível nisso aí. Que é você começar agora a se comparar com as pessoas e ser tomado por um sentimento de ser melhor do que essas pessoas. Pedro, ele respondeu assim, presta atenção, ele disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele olhou, quem sabe, para os discípulos naquele momento em que Jesus disse que Pedro ia negar a ele. Eu imagino Pedro se levantando e dizendo assim, olha, tem Lucas, tem João, tem Judas aqui, tem os teus discípulos, mas olha, esses aí, viu Jesus? Esses aí podem, que eu sei que eles não têm tanto compromisso quanto eu tenho. Eu sei que eu sou comprometido, eu durmo e acordo pensando no reino, pensando em ti, Jesus. Então, ó, por favor, Jesus, por favor, Jesus, se esses aí te deixarem, eu não. Os teus discípulos, eles não são tão conviáveis, mas eu, Jesus, eu sou, eu, eu, quando todo mundo se acovardar, eu estarei do teu lado, Jesus. Meu Deus, provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína e o orgulho precede a queda. Cuidado para não estar tão inchado a ponto de explodir. Diga assim, Senhor, quebra o meu orgulho. Será que você pode dizer nessa manhã, Senhor, quebra o meu orgulho. Você não quer negar ao mestre. Você não quer falhar na sua caminhada espiritual. Você sabe o que Deus tem para você, não sabe? Então, peça ao Senhor, e que não seja só de palavras. Senhor, quebra o meu orgulho, porque esse orgulho é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. E o orgulhoso, ele não sabe que ele é orgulhoso. Você pode ser um orgulhoso e não saber que é. Talvez você esteja me escutando e diga assim, essa palavra, ela não é para mim. Eita, talvez essa palavra, ela seja mais para você do que para qualquer outro. Porque o orgulhoso é aquele que menos entende que é orgulhoso. O orgulho, a altivez do Espírito, talvez esteja assim na sua Bíblia. O orgulho precede a queda. Sabe o que é isso, meu amado, minha amada? É você se considerar mais crente do que muitos. É quando você está falando, você começar a citar pessoas que não dão bom testemunho de fé. Cuidado! Cuidado! Muito cuidado! Conheço crentes que quando se reúnem para conversar, é só para falar da falta de testemunho de outros cristãos. Ah, porque fulana, ela fica de muita conversinha com cicrana, e eu vi ela olhando para fulano. Meu Deus do céu! Em nome de Jesus! Sabe o que é isso? É você... Quando começa a mostrar a falta de testemunho de outras pessoas, você está fortalecendo a sua concepção de fé sobre você mesmo. Ou seja, você está dizendo assim, quando eu falo mal dos outros, eu estou mostrando que eu sou muito santo. Quando eu falo mal de fulana, de cicrana, é só para eu entender o quanto eu sou poderoso diante de Jesus. O quanto eu sou mais crente que todo mundo nessa terra. Ah, mas cicrana... Ela agora só quer saber de fazer exercícios físicos? Ela agora está bem focada, vai para a academia, faz isso, faz aquilo. Eu está aí se entupindo de refrigerante, comendo um monte de porcaria e falando agora da irmã, porque a irmã está indo para a academia cuidar do corpo, do templo e morar do Espírito Santo. Existem casos e casos e casos. E eu não estou me referindo a um caso específico de alguém que falhou, que está indo de um jeito. Eu não estou falando de nada especificamente. Mas eu estou falando da atitude de muitos que gostam de se sentir superiores na fé, falando mal da fé dos outros. Da mesma forma que muitos que não têm fé para estar dentro de um círculo de oração, passando o dia inteiro dentro da igreja, orando, também começa agora a falar de fulano, de cicrano. Ah, porque fulano vive na igreja. Cicrano vive na igreja. Não, a minha fé é com Deus. Eu não vivo na igreja, mas eu frutifico. Meu Deus, em nome de Jesus. Isso é orgulho. É você se considerar melhor do que os outros. Para com isso. Para de ficar se comparando com as pessoas e se julgando superior. Para de ficar menosprezando o trabalho, a fé, o jeito dos outros para tentar se sobressair. Você está entendendo que essa palavra é para você? Essa palavra é para mim? Quando eu começo a julgar, eu preciso entender que eu sou um péssimo juiz. E todos os dias, quando eu começo a me comparar com as pessoas, quando eu começo a olhar para os outros e a querer julgar, eu preciso dar um biliscão em mim mesmo. Assim como é de dar nos meninos da gente. Para com isso. Quem é você para estar julgando? Quem é você para dizer que a igreja da placa azul, da placa verde, da placa laranja, da placa preta, ela é melhor do que a da placa marrom, da placa cor de pitanga? Quem é você para dizer qual é a melhor, qual é a pior? Qual é a que é mais fervorosa? Qual é a que não vai para o céu? Quem é você? Oh, você é muito ruim de julgar. Você é um péssimo juiz. Para com isso. Quebra esse orgulho. Esse eu. Esse eu. Esse eu foi o que destruiu Pedro. Esse eu foi o que fez com que Pedro legasse a Jesus. Além dele ter uma exagerada confiança em si mesmo, ele ainda se considerou melhor do que os outros. Ele olhou para aqueles outros que estavam ali ao seu redor, seguindo a Jesus como ele seguia, amando a Jesus como ele amava, se dedicando ao reino como ele se dedicava. Mas ele entendia que ele estava em uma posição superior. E quando você entende que você está em uma posição superior, você está bem pertinho do que diz Provérbios 16 e 18. Pertinho da ruína. Pertinho da queda. Muito cuidado. Dê uma alerta de Deus para você no dia de hoje. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Diga mais uma vez, Senhor, quebra o meu erro. Quebra o meu erro. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor hoje, Ele está dizendo quebre. Quebre esse ciclo de orgulho. Quebre em nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui esse hábito. Esse hábito de olhar para as pessoas e entender que você é superior. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, na fé. Ah, porque agora ela usava um tipo de roupa e ela agora está andando com essa roupa. Ah, porque ela anda com a saia lá embaixo. Deixa a irmã andar com a saia do jeito que ela quiser. Lá embaixo, no pé. É a fé dela? Amém. Se ela quiser usar desse jeito, é a fé dela. Ah, mas por quê? Ela faz isso, faz aquilo. Ela gosta disso, gosta daquilo. Meu amado, minha amada, cuida da tua fé. Cuida da tua fé em nome de Jesus. Deixa que Deus, Ele vai cuidando dos demais. Cuida da tua, cuida da tua família. Outra coisa aqui que eu aprendo. Vamos seguindo aqui já para o final. Pedro, Ele foi capaz, foi incapaz de vigiar, numa hora decisiva. Certa vez, Jesus, Ele chamou os discípulos para orar. Eu já estou finalizando. Não sai daqui, não. Não perde a linha de raciocínio, não. Eu já falei aqui sobre o eu, que Pedro, Ele se considerava superior. E Ele confiava muito nele mesmo. E por isso Ele quebrou a cara. Outra coisa. Chegou a hora de orar e de vigiar. E Ele nem orou, nem vigiou. Além dele confiar muito no que ele sentia. Além dele dizer, ah, eu posso conversar aqui no WhatsApp um pouquinho. Isso aqui não vai me fazer nenhum mal. Ah, não tem problema não. É só minha amiga. Ah, é só um amigo. Deixa eu conversar, deixa eu trocar umas ideias. Daqui a pouco está sentindo falta daquela conversinha. Daqui a pouco está marcando encontro aí para quebrar a cara. Porque confia muito em você mesmo, acha que você é superior, acha que você é muito forte espiritualmente. Além disso, chegou a hora de orar e vigiar. E Pedro nem orou, nem vigiou. Não se fortaleceu na fé. Jesus disse, bora orar todo mundo. Jesus estava lá orando, suando sangue. Eita Deus. Isso é um fenômeno raro que acontece no corpo humano sobre uma situação de grande estresse. A pessoa transpira sangue. Os poros, eles dilatam. As veias começam agora a expelir o sangue. Porque a pressão no organismo é tão grande. O estresse é tão alto. Pronto, Jesus estava nessa situação, chamou os discípulos para orar. E os discípulos estavam ali desalinhados no propósito. Não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava orando sobre essa situação de estresse total. Pedro estava... A tua família está sob uma situação de total estresse. Está na pressão, está... Eita Deus. E você está... Você está dormindo. Roncando. Ronco que a gente escuta lá na esquina. Você não está alinhado no propósito. Quando Jesus volta para os discípulos, vê eles dormindo. Imagina Jesus indignado, dizendo, meu irmão, estou aqui orando. O negócio apertou. Já está chegando a hora de eu ser crucificado. Dormido. Aí Jesus disse, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade ele está pronto, mas a carne, a carne é uma desgraça. A carne ela é fraca. Quando a gente deixa de orar e de vigiar, que são duas coisas fundamentais na vida do cristão, a gente cai em cilada. A gente cai em tentação, a gente fraqueja. Amada, amador, acorda. Jesus está olhando para você e está dizendo assim, a tua família passando por esse processo. E você está aí. Já faz uma semana que você não dobra seu joelho no seu quarto. A tua família, por um fio. O teu casamento aí, embolado. E você está aí, dizendo que está descansando no Senhor, para justificar a tua preguiça espiritual. Eu espero que Deus hoje não encontre você nem eu dormindo numa situação. Mas Ele está falando aqui comigo. Ele está falando com você. Ele está dizendo, olha, é hora de despertar. Porque você tem uma grande responsabilidade. Pedro, acorda aí, Pedro. A missão, a missão que eu te dei, precisa de despertamento e revestimento de poder. Deus, Ele diz a você hoje, eu te escolhi, meu filho. Eu te escolhi, minha filha. Tem coisas maravilhosas para você lá na frente. Ah, mas hoje você precisa melhorar a sua postura. Você precisa acordar. Você precisa alinhar no propósito. Sabe o que é isso? É conexão com o divino. É você estar ligado às coisas espirituais. É você não ser essa pessoa materialista que você tem sido. Que confia no dinheiro. Que confia na palavra do homem. Que confia nas estatísticas. Que confia aí no que as pessoas falam que está acontecendo. Que acredita no que você vê. Não, você não pode ser essa pessoa. Você precisa estar, ó, alerta, orando e também vigiando. Tem a hora de orar e tem a hora de vigiar. Tem a hora de vigiar e tem a hora de orar. Tem gente que ora muito e não vigia. Tem gente que vigia muito e não ora. E tem gente que nem ora e que nem vigia. Diga, Senhor, me ajude a orar e a vigiar. Me ajude a orar e a vigiar. Será que você pode escrever isso, Senhor? Me ajude a orar e a vigiar. Pronto, esse até eu fui escrever aqui agora. Escrevi aqui, Senhor, me ajude a orar e a vigiar. Tem muita coisa que você tem pedido a Deus e que Deus ainda não te deu. Porque Ele quer te ensinar a orar e a vigiar. Porque Ele só vai poder te dar quando você estiver alinhado no propósito. Pedro passou por esse processo todo. Porque Deus, Ele entendeu que Pedro precisava passar por esse processo de negação, de frustração. Para que ele se alinhasse no propósito. Eu espero muito que você não precise passar por uma frustração grande. Eu espero muito que você não precise levar uma bufetada da vida muito grande. Eu espero muito que você não precise ser carregado no ventre de um grande peixe. de Tarsis para Nínive. Para se alinhar no propósito. Eu espero muito que você ouça essa palavra e diga, Senhor, me ajude a não sofrer tanto para esse alinhamento chegar. Me ajude a chegar nesse alinhamento sem esse sofrimento tão necessário. Me ajude a entender que Deus, Ele nos ajuda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, para ser um grande pregador, ele precisava ser tratado dessas mazelas dele. Desse orgulho podre dele. Dessa soberba que precede a ruína. Pedro precisava ser tratado desse temperamento impulsivo dele. Eu, você, nós temos muitas mazelas que precisam ser tratadas urgentemente. E Deus, Ele faz assim, Ele aperta, Ele aperta a nossa ferida inflamada para sair toda aquela inflamação podre, aquele pulso, aquela infecção, aquilo que dá febre, aquilo que traz fadiga, prostração, desânimo. Ele aperta e quando aperta dói, machuca, igual o vaso lá nas mãos do oleiro. Mas Ele faz isso por propósito, para a ferida ser sarada. Ele ata a ferida, Ele liga. Oh, glória a Deus. E outra coisa aqui, para finalizar agora, para a gente orar. Já estou com a trilha da oração, segura aí que nós já vamos orar. Essa palavra eu vou finalizar, mas eu ainda quero continuar ela na próxima programação. Na próxima programação aqui na Rádio Novas de Paz. No próximo programa Manhã de Paz. Porque tem muita coisa, mas eu vou finalizar ela para o entendimento que Deus tem hoje, para mim e para você. O pão do céu, o alimento espiritual para hoje é esse. Pedro seguiu a Jesus de longe. Você sabe o que é seguir a Jesus de longe? É não assumir o compromisso necessário na hora decisiva. É você dizer assim, eu sei da minha responsabilidade, mas... Hum, eu... Deixa eu aqui no meu cantinho. E esse deixa eu aqui no meu cantinho pode custar um preço muito caro para você. Eu não sei se essa é a palavra que você gostaria de ouvir no dia de hoje. Eu não sei se essa é a palavra que você pediu a Deus para hoje. Eu só sei que essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para você hoje. Esse deixa eu aqui no meu cantinho. Esse eu não quero me comprometer. Eu não quero me envolver tanto. Ah, aqui está bem confortável para mim. Eu estou cansado. Esse deixa eu aqui no meu cantinho pode custar muito caro para você. Pedro, ele foi se acovardando. Ele estava cheio de orgulho. Ele se considerava superior aos outros. Ele não orou nem vigiou no momento decisivo. E agora Pedro estava fraco. Quando chegou o momento da prisão de Jesus e da crucificação, ele não conseguiu fazer muita coisa. Ele não entendeu que aquilo ali era necessário. A única coisa que ele conseguiu usar o restinho de força para ele fazer foi cortar a orelha do soldado. Do soldado que estava envolvido no propósito de prender Jesus e levar Jesus para ser crucificado. É tanto que Jesus disse, peraí Pedro. Ah, chegou a minha hora Pedro. Peraí Pedro. Tu não entendeu ainda? Pega a orelha do soldado no chão. Faz um milagre. Põe a orelha do soldado mal no canto. E o soldado fica ali impressionado. E Jesus diz, rapaz, vamos lá. Isso tudo aqui já estava escrito. E Jesus segue. E Pedro diz, ô chão. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ah, quantos estão ouvindo essa palavra. E estão meio assim que perdidos. Dizendo assim, eu não estou compreendendo muito o que Deus quer de mim. Eu achava que servir a Jesus era de um jeito, mas é de outro. Era para tudo estar em paz. Era para tudo estar bem. Não era para estar assim. Não era para isso estar acontecendo na minha vida. E isso vai te deixando fraco. Isso vai te deixando vulnerável. Você vai se acovardando. Cadê? Cadê aquele Pedro que disse que não ia negar? Cadê aquele Pedro que disse que ainda que todos abandonassem, ele não ia abandonar? Na hora que Jesus mais precisa da presença do Pedro, corajoso, amigo, para auxiliá-lo naquele momento de dor. Pedro agora corre para longe. Fica com medo. Se acovarda. Não assume o compromisso que ele confirmou para Jesus que estava assumindo desde o princípio. Ele fugiu. Muitos estão assim. Quem sabe eu mesma posso estar nessa postura e não estar percebendo. De não querer assumir este compromisso. De ficar distante. De dizer assim. Se der certo, deu. Mas se não deu, também não posso fazer muita coisa. Ei, você pode. O propósito, Deus confiou a você. Você fica aí de um lado do outro. Nem diz que é crente, nem diz que não é. Ou diz que é crente, mas que eu vou para a igreja no domingo, mas eu não assumi um compromisso ainda. Tu é de qual igreja? Eu não achei ainda o meu quartel. E fica lá para um lado, para o outro. Não tem aquela coisa de pertencer, a sensação de pertencimento da obra do Senhor aqui na terra. Por quê? Porque não participa do que Deus tem para todos nós. Ele subiu e ele disse, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Você conhece esse evangelho e o que você tem feito por ele. Escuta, amado, amada. O ID do Senhor não foi para o pastor Técio apenas. O ID do Senhor não foi para o pastor José Wellington da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Não foi para o pastor presidente da sua igreja. O ID por todo mundo. E pregai o evangelho para toda criatura. Não foi para o missionário que a sua igreja enviou lá para Angola. E que todos os meses contribui para que aquele missionário seja mantido lá. O ID não foi só para ele. O ID é para você, minha irmã. Você, dona de casa. E você que está me ouvindo aí. Você que está nesse salão. Você que está nesse cabeleireiro. Ou você está aí se arrumando, arrumando seu cabelo. Ou você está arrumando o cabelo de alguém. Ei, você que está fazendo as unhas. O ID é para você. É para você. Deus, Ele quer te usar aí fazendo a unha de alguém. Para você falar desse evangelho. Para você aconselhar. Você que cozinha. Essa habilidade que Deus te deu. De cozinhar. De fazer uma comida boa. Gostosa. Deus, Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Através da sua postura. Nesse ambiente que você vive. Que você pregue o evangelho com a sua vida. E também com a sua boca. Com as suas palavras. Palavras de bênção. Palavras de refrigério. Palavras que curam. E não que matam. Porque a Bíblia diz que há palavras que ferem como espada. E tem muita gente que está ferindo gente. Como espada. E não trazendo cura. Como a palavra de Deus nos ordena. Muito cuidado. Em não assumir esse compromisso. Em dizer assim. Ah, eu sou cristão. Mas não precisa. No meu ambiente de trabalho. Não precisa ninguém nem saber disso. Seguindo a Jesus de longe. Não querem perder Jesus de vista. Mas não assumem o compromisso. Jesus foi preso. Eu estou com ele de verdade. Eu não preciso nem dizer. O Senhor faz um convite. Ele diz. Vem para perto. São os últimos dias da igreja aqui na terra. Os últimos dias. Você ainda tem dúvida disso? Você ainda tem dúvida que Jesus está bem perto de voltar? Talvez alguém diga. Eu escuto esse texto pequeno. Eu escuto desde pequeno. Mas mais do que nunca eu estou convicta que Jesus está bem perto de vir buscar a sua igreja. E quem sabe você está lá dormindo. Você está aí agora. Você não assumiu o seu compromisso. A sua família está por um fio. E você não despertou ainda sobre o que você pode fazer. Por quê? Porque você decidiu seguir Jesus de longe igual a Pedro. Jesus estava sendo levado. Crucificado. E Pedro ficou bem distante. Só olhando Jesus. Ah, mas na minha casa o Salmo 91 está aberto lá em cima da estante. Eu sou crente. Minha mãe me leva para a igreja desde pequenininho. Eu sou crente. O Salmo 91 está lá aberto. E nenhum mal entra na minha casa. Porque a Bíblia... Ei, a Bíblia não é amuleto. Meu amado, minha amada. Tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, um incêndio. E a Bíblia não pega fogo. Aí todo mundo... Meu Deus, a Bíblia não pegou fogo. Bota a Bíblia no fogo para você ver. Ela pega fogo, meu irmão. Aconteceu alguma coisa ali que a Bíblia não pegou fogo. Isso aí depende da fé de cada pessoa. Mas... Pega aí. Faz uma fogueirinha e bota a Bíblia lá. A Bíblia vai queimar. Porque a Bíblia é papel. O papel não tem poder. A Bíblia não tem poder nenhum. O que tem poder... É a palavra que sai da Bíblia. Aplicada na vida de cada um de nós. Essa sim não pega fogo. Essa fé sim. Essa fé fazia com os cristãos. Com que os cristãos... Lá em Roma... Eles fossem jogados nas arenas e comidos pelos leões. Essa fé sim. Ela não morre na boca do leão. Essa fé sim. Faz com que os cristãos... Se coloquem dentro de uma fogueira. Eles são queimados. Mas a fé... Que saiu lá das páginas da Bíblia. Pelo próprio Deus Criador. Essa fé consolidada na mente do crente. Essa fé não queima. Essa fé o fogo não queima. A tua fé o fogo não pode queimar. E o Senhor promete... Se passares pelo fogo... As chamas não te queimarão. Você entendeu? Você entendeu que o fogo das provações... Que o fogo das lutas... Que as chamas... Das dificuldades... Não podem queimar a tua fé em Deus. Não apagam. Não neutralizam. Não aniquilam. É... Pode ser mais cômodo... Não correr riscos. Você ficar no seu cantinho. Não se frustrar novamente... Com a tua... Inconstância, né? Mas olha... Ou você escolhe ficar longe. Ou escolhe para perto. Ou você escolhe seguir a Jesus de longe. Ou escolhe seguir a Jesus de perto. De longe é para quem... É orgulhoso. De longe é para quem... Se sente superior aos outros. Seguir Jesus de longe... É para quem não ora e não vigia. E fica frouxo no momento decisivo. Com medo de avançar. Mas meu amado, minha amada... Para os humildes. Para aqueles que... Se colocam todos os dias... Como barro nas mãos do oleiro. Para aqueles que oram e vigiam... Nos momentos decisivos. Tenha presença de Deus. Tenha coragem... A vinda dos céus. Para você... Para você... Dizer assim... Jesus... Eu nem precisei dizer que estaria... Do teu lado no momento da dificuldade. Porque Pedro... Ele se levantou e disse... E não foi. Eu não disse... Mas olha eu aqui. Eu estou aqui, Jesus. Por fim, para a gente orar... Diga sim... Eu quero... Seguir a Jesus de perto. Diga eu quero... Seguir a Jesus de perto. Eu quero convidar você para essa oração. Vamos passar alguns minutos aqui na presença de Deus em oração. Será que você pode nos acompanhar? Será que você pode convidar mais alguém para orar conosco? Nós vamos pedir ao Senhor... Algumas coisas aqui. Para que o Senhor quebre o nosso orgulho. Nós vamos pedir ao Senhor... Para que nós... Sejamos... Conscientes da importância da oração... E da vigilância do nosso dia a dia. Para que nós possamos estar seguindo a Jesus de pertinho. Não é fácil. Coitado de você e de mim. Se não fosse Jesus nessa caminhada aqui na terra. Eu quero seguir Jesus de perto. Nós aprendemos aqui... Algumas lições na vida de Pedro. E eu trouxe aqui uns... Uns pontos negativos. Para revelar... O porquê, porquê... Porquê chegou... A esse ponto de dizer não para Jesus. Para que eu não chegue, você não chegue. Mas eu quero falar... Ainda... Ainda que você... Se compare com Pedro e diga assim... Sim, eu... Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso ser mais vigilante. Eu preciso orar e eu preciso ir para mais perto do Mestre. Ainda que você se considere como Pedro nessa questão. Jesus, Ele continuará... Acreditando em você. Porque Ele vê em você algo que ninguém vê. Ele não desiste. Ele é Pai. Você sabe que tem mãe que vai lá na porta da cadeia. Na porta da delegacia. Numa casa de recuperação. E ela diz... Eu estou com meu filho até o fim. E isso é coisa que Deus põe no coração da mãe de maneira sobrenatural. Quando a sociedade toda vê aquele filho como um desgraçado. Quando muitos pregam aí que tem que morrer. Que é um miserável. A mãe não vê nada disso. A mãe diz é não. Foram as amizades. Foram as circunstâncias. Foi porque Ele não teve pai. Ele é um menino bom. Eu sei que Ele é um menino bom. Eu sei do coração dEle. Eu vi Ele crescer. Meu filho, Ele é um menino bom. Você sabe o que é isso? É amor de mãe. A mãe sempre olha os pontos positivos. Enquanto a sociedade crucifica, julga. Enquanto a sociedade quer matar. A mãe quer abraçar. Quer proteger. A mãe, ela não desiste. Ela diz tem esperança ainda para o meu filho. Ele vai sair desse presídio. Ele vai ser crente. Ou ele vai aceitar Jesus lá dentro. Meu filho, vai passar seis meses nessa comunidade terapêutica. Ele vai sair daí bem. Ele vai ser uma pedra na fé. Ele vai ser um grande líder. Porque eu sei que meu filho é. Ei! Talvez a sociedade olhe para você e lhe contemple do jeito que eu estou falando aqui. Talvez você também olhe para você e diga, eu sou um criminoso. Eu falho demais. Eu erro tanto. Ah, mas Deus está olhando como essa mãe para você e dizendo assim, Oh, meu filho, eu sei que você é. Eu sei do que eu posso te fazer capaz. Ah, basta você acreditar em mim. Basta você colocar a sua vida nas minhas mãos. Basta você colocar os seus projetos nas minhas mãos. Basta você viver. Aleluia! Para cumprir o propósito. Todo mundo pode ter desistido. E até você mesmo. Mas Deus não desistiu não, viu? E Ele não vai desistir não. Enquanto a vida é esperança. Você pode contar aí quantos pecados você já cometeu. Quantas vezes você já errou. Enquanto Jesus está dizendo, eu, eu nem me lembro disso. Dos teus pecados, eu já nem me lembro mais. Hoje é mais um dia. Hoje é mais uma oportunidade que eu te dou. E eu olho para você. Eu não olho contando todos os teus erros. Eu olho contando o propósito que eu tenho para se cumprir por intermédio da tua vida.